E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês E desse vez vai ser o vídeo do sorteio, tá? Quem ganhou a votação lá do próximo game a ser sorteado foi o Hitman Absolution E vai ser ele o sorteado desta semana, ok? Então pra você estar participando do sorteio, primeiramente você tem que estar inscrito no canal Vai estar aparecendo o link do lado esquerdo da sua tela aqui, pra vocês clicarem E serem direcionados para essa tela aqui, pra se inscrever, ok? E o próximo passo é curtindo a fanpage, tá? A fanpage do sorteio aqui Então é isso, compartilhem aí Quando chegar a 100 participantes, o sorteio ocorrerá Vai ser num sábado, nesse sábado dia 23, às 21 horas, ok? Então compartilhem aí pros seus amigos pra estar participando, ok? Então é isso galera, boa sorte e até a próxima Falou, um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho